Pedro faz a revelação sobre Cíntia, sua esposa, e diz, somos viciados em sexo. Isso mesmo, gente. Durante a festa, Gustavo e Pedro começaram a falar sobre sexo. Enquanto tocou a música, vou ter que superar, da dupla Matheus e Calman. Pedro, ele disse, porra, essa música é de arrancar o coração. Espero que a minha mulher esteja me esperando lá fora. Gustavo, ele então falou, ela deve estar te amando mais do que nunca. Gustavo então revelou que estava com saudade de ter relações sexuais e disse, eu estou com saudade daquilo. Pedro, ele disse, poxa, eu também, eu estou com muitas saudades. Eu e a minha mulher, a gente é viciado, chega a ser meio doentio. Pedro, eu cheguei e falei até pra ela, olha, se tiver que usar alguma coisa, usa essa caixa de brinquedo aí. Pedro também já revelou, gente, antes, que ele e a sua esposa tem um quarto vermelho na casa onde eles moram. E ele coleciona diversos brinquedos eróticos. E aí, gente, o que vocês acharam dessa revelação que Pedro falou que ele e a sua esposa Cíntia são viciados em sexo? Deixem no comentário a opinião de vocês e até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês num comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.